Fala galera, Dr. Pimenta na área e hoje no vídeo sobre barbearia moderna eu quero falar um pouquinho de cuidado com as toalhas. As toalhas parecem algo assim que o profissional deixa tão de lado, mas na verdade elas são muito essenciais, são muito, 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 muito essencial mesmo para que você possa ter mais qualidade na sua barbearia moderna. O que é importante galera? Não deixar as toalhas molhadas em um cesto fechado de um dia para o outro, isso vai trazer cheiro, mofo, vai atrair muita coisa ruim, porque isso faz o que? Que as bactérias e os fungos que estão ali nela vão proliferar, que fazem com que elas proliferem, palavra difícil né, proliferem. Então para não proliferar, não deixe em cesto fechado aí, para que elas possam, entre aspas, respirar melhor. Porque o ideal já de verdade é deixar as de molho aí num recipiente grande, se possível com água sanitária, ou então, se você não tem isso a pronto na sua barbearia moderna aí, deixar então em um cesto vazado, para que ela possa, como eu disse, respirar e fazer com que essas bactérias não proliferem aí nessas toalhas já utilizadas. E galera, toalha tem sim que lavar todos os dias. Tem barbearias que tem inclusive planos com lavanderias como a 5 a sec, eu já vi muito disso, eles fazem planos para que todo dia seja coletado, algumas 5 a sec fazem a coleta, algumas barbearias levam na 5 a sec, estão sempre com as toalhas renovadas num plano bem legal. Isso é só uma dica tá, mas o barbeiro pode levar, lavar em casa sem problema nenhum, mas sempre tem que estar lavada todos os dias. E nunca, pelo amor de Deus né, reutilizar a toalha de um cliente no outro. Isso daí não dá, nem que for para secar o cabelo, não dá mesmo. Isso é uma falta de higiene muito grande que vai fazer com que você perca o cliente, porque ele vai perceber que a toalha já está usada e isso não é nem um pouquinho confortável. E o ideal mesmo é que as toalhas sejam brancas, porque elas trazem um ar maior de limpeza do que as toalhas pretas ou coloridas né. A toalha branca é igual médico, o médico já veste branco, você já vê que a pessoa é um médico, você já fala que é uma pessoa da área de saúde e automaticamente você já linca o médico na cabeça, que ele é uma pessoa que, como que se diz assim, está num alto grau extremo assim de limpeza. Não sei se vocês viram aí, mas passou um mosquitinho voando aqui, mas não vou cortar isso não. Faz parte do conteúdo e vamos que vamos. Então sempre lava as toalhas aí com água sanitária, isso daí faz com que libere bem, tire essas partes ruins delas aí, como as bactérias e fungos que ficaram, água sanitária é muito bom pra isso. E se você, como eu disse aí, usando toalha branca, você também não vai correr o risco de manchar devido à água sanitária. E se possível, se você não tiver uma secadora de roupa, não tiver um plano com uma empresa que faz essas lavagens aí, pelo menos centrifugue e depois coloque secar num varal, se possível também, se você conseguir secar elas ao sol, é até melhor pra fazer com que você extingua mais ainda esses fungos e bactérias. Mas se você mora num apartamento, assim como eu, então não tem outro jeito, a não ser secar de repente na sacada do apartamento, mas já faz uma centrifugação na máquina e já tá bem legal aí essa parte de você tá deixando um grau bem de limpeza nas toalhas aí. E assim, mesmo depois de secas, essa que é a parte interessante. Se você não deixou no sol ou também deixou, eu sempre recomendo, galera, passe as toalhas. Você passou as toalhas, assim como essas empresas também de lavagem de roupa, elas também irão passar as toalhas, então se tiver algum fungo de bactérias ali, também já vai ser eliminado o que tiver de restinho assim, porque ali tem uma alta concentração de calor devido ao ferro, então isso vai fazer que realmente que elimine o restante de bactérias aí. você pode ter certeza que as toalhas vão estar aí 99,9% limpas e prontas para o seu próximo cliente. Isso é muito mais seguro, que eu não recomendo você simplesmente deixar só no varal e já utilizar no cliente. Sempre passar para eliminar 99,9% das bactérias aí. E sabe o que eu acho interessante também? Tem um forno de aquecimento de toalhas. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver aí. E é sempre legal também vocês enrolarem a toalha, deixar bem organizadinho na sua barbearia, num lugar lá que você tem apropriado para as toalhas. Isso vai mostrar também uma responsabilidade maior de organização dentro da sua barbearia. É algo mínimo, mas que faz diferencial aí depois a seu cliente. Esse forno de aquecimento é muito ideal, galera, porque ele tem esterilização UV, que é uma esterilização ultravioleta, como micro-ondas também, que usa de raios aí para esse tipo de fundamento. Mas se você for utilizar um micro-ondas para fazer uma esterilização de toalha, é bom você ver a potência, estudar um pouco mais, porque o micro-ondas não é para isso. E aí também eu aconselho você ter um micro-ondas só para toalha. Não vai usar micro-ondas de casa para fazer comida e esterilizar a toalha, pelo amor de Deus, né? Então eu realmente recomendo mais esse forno aí para aquecer as toalhas com ultravioleta. Mas se você não tiver, terminou de lavar, secar, passa as toalhas, tá? 100% aí, quase, né? 100%, 99,9% das bactérias e fungos eliminados. E aí sim, você já vai estar pronto para o próximo cliente. Então lembre-se disso, cuidado com as toalhas são muitos importantes. Esses cuidados são fundamentais. para que você mantenha mais em dia ainda a sua barbearia e preze pela qualidade de saúde, não só de você, como também do seu cliente, tá bom? Espero então que vocês tenham gostado. Já deixa o like aqui no vídeo. Olha, compartilha e favorite muito. Sempre, sempre, sempre. Todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! E aí E aí E aí E aí